Olá, pela segunda vez nós estamos aqui no Abrigo Terra Fertil para mostrar para você a ação solidária que a torcida colorada promove. O que você acha dessa iniciativa da torcida colorada, que inclusive você faz parte, de estar promovendo essas ações sociais aqui no Abrigo Terra Fertil. Eu acho que é o diferencial dessa torcida, essa parte bonita de colaborar, de participar, de fazer com que as pessoas vejam o torcedor como uma pessoa comum, uma pessoa apaixonada, que não briga, não tem confusão, essa parte bonita mesmo de ajudar o próximo. Foi além do que eu esperava, eu posso dizer que foi a ação na qual eu participei, que foi a mais espetacular. Estou muito feliz, estou me sentindo muito realizada e estou muito agradecida à torcida vilanovense que colaborou em massa para que isso pudesse estar acontecendo hoje. Pois é, e a gente está vindo aí representar a esquadrão para tentar mostrar também o lado social da torcida organizada, que a torcida organizada não é só isso que a imprensa mostra. Nosso intuito é sempre ajudar o próximo, ajudar os vilanovenses, ajudar o Vila Nova. Isso mostra o tanto que a ideia do Vila Nova segue o conjunto da obra do Terra Fértil, do abrigo em especial, que é ter mais essa proposta para os meninos para estar auxiliando em pesquisas educacionais nas diversas áreas. Com certeza vai aumentar a qualidade de ensino e o acesso também a mais livros. A gente sabe que tudo isso aumenta o interesse da criança, do adolescente, da educação, e a educação é fundamental. Então, com certeza, isso daí traz uma qualidade, vai aumentar a qualidade do ensino que já se tem, vai agregar valor a esse ensino que é ministrado na instituição.